A TV RioNet agradece ao patrocinador, imobiliária Berkenbrock, realizando sonhos com segurança. Fone 3543-0683. Fone 3543-0683. Loja Geração 3000, agora vai vestir você da cabeça aos pés. Venha conhecer a nova linha de calçados da Loja Geração 3000, em Rio do Oeste e Laurentino. A TV RioNet agradece ao patrocinador. Loja Geração 3000, agora vai vestir você da cabeça aos pés. Venha conhecer a nova linha de calçados da Loja Geração 3000, em Rio do Oeste e Laurentino. Venha conhecer a nova linha de calçados da Loja Geração 3000, em Rio do Oeste e Laurentino. Venha conhecer a nova linha de calçados da Loja Geração 3000, em Rio do Oeste e Laurentino. Punções do Ciclo é uma mesa de alta linha de calçados da Loja Geração 3000, em Rio do Oeste e Laurentino. Vamos conversar com o Jardel. O Jardel é um jogo emocionante. Decidido o empate nos últimos segundos. O sumidor foi para os pênaltis, mas infelizmente não deu. Acho que o time jogou bem, cansamos no final. Se tivesse um pouco mais de banco, acho que o time tinha jogado mais bola, dava para nós descansarmos um pouquinho mais. Mas é isso aí. Fizemos uma grande partida aqui em Rio do Oeste hoje e levamos o nome do sumidor quase para as três sinales do livre esse ano. Jardel, você foi escolhido melhor em quadra pela arbitragem. Quer dedicar essa medalha para quem? Dedicar essa medalha para a Jaini, uma pessoa que faleceu essa semana, no qual a gente gostava muito. Tempo Jean, o marido dela que está sofrendo demais e os demais familiares. Vamos falar com o Timboa aqui. A arbitragem escolheu ele melhor em quadra. Timboa, a equipe de vocês sofreu o gol nos últimos segundos, mas conseguiu a vitória agora nos pênaltis. A gente conseguiu abrir os placares 1, 2, 3 e eles foram buscar. A gente deu um pouco de folga. Eles, no nosso erro, conseguiram fazer o gol. Eu não fiz uma boa partida, mas nos pênaltis a gente conseguiu bater bem. Eu consegui pegar dois pênaltis, foi decisivo e conseguimos sair com a vitória e agora vamos para a final. Timboa, você foi escolhido melhor em quadra pela sua equipe. Quer dedicar essa medalha para quem? Vou dedicar a minha esposa e o meu filho. É isso aí. Meu grande filho. Amor da minha vida. É isso aí. Amor da minha vida.